A gente fala agora de solidariedade. A AMO, a Associação dos Amigos da Oncologia, lançou a campanha para arrecadar dinheiro para a construção da Casa de Apoio da Instituição. O evento reuniu voluntários, parceiros e pacientes assistidos pela AMO. Durante a solenidade, foi lançada a campanha para arrecadar recursos para a construção da Casa de Apoio ANA-Garceis. O empreendimento está orçado em 1 milhão e 500 mil reais. Com a nova campanha, a associação pretende arrecadar cerca de 700 mil reais que ainda restam. A sociedade sejupana, como é que ela pode contribuir para a construção da nova Casa de Apoio? Comprando os artigos, camisas, botas, esses estabelecimentos que são parceiros dessa nova campanha. A sociedade sejupana pode procurar a nossa sede na Rua Permito de Sousa 270 e saber qual é a forma mais adequada e qual o talento e qual o recurso com que você possa contribuir para que essas portas em breve sejam realmente abertas para quem precisa. A nova Casa de Apoio será construída em uma área de 851 metros quadrados. Na mesma rua da sede institucional, o prédio terá capacidade para hospedar até 74 pessoas por dia. São sete dormitórios, 44 leitos, consultório, cozinha e refeitório. A previsão é que as obras comecem ainda no segundo semestre deste ano. Nós damos a condição para que essas pessoas, a pessoa que está com câncer e a pessoa da família, possa acompanhar com tranquilidade, sem nenhuma angústia financeira. E ela vai ter um apoio sócio-afetível, recursos profissionais que possam apoiar durante esse tratamento. Atualmente, a AMO atende mais de 2.500 pessoas com câncer. Com a nova Casa, os serviços e a capacidade de atendimento serão ampliados. Para me representar tudo, se não fosse a AMO, eu não teria conseguido nem começar o meu tratamento. É uma importância muito grande para as pessoas que têm o problema, que estão em tratamento sobre o câncer. Muito grande. Meu irmão mesmo não tinha onde ficar. Ele foi acolhido na AMO com muito amor. É um pouco mais de 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 um pouco mais de